Olá, tudo bem? Hoje trago para compartilhar com vocês Olha, um caldo de abóbora delicioso, está muito quente É muito simples e muito rápido de ser feito E gostoso, nutritivo, feito com muito amor e carinho Abóbora e carne de sua preferência Use o que você tem aí na sua geladeira E faça essa delícia para você compartilhar com quem você ama Para o nosso caldo de abóbora, eu tenho aqui 1 kg de abóbora Aquela japonesa, está madurinha Então, já descasquei, piquei Como eu vou colocar na panela de pressão Eu cortei em cubos maiores Mas se você não for colocar na pressão Você pode estar cortando em pedacinhos menores Para cozinhar mais rápido Tenho aqui, a água é até cobrir A minha já coloquei para esquentar um pouquinho Assim já é o suficiente Porque quando ela cozinhar, ela vai soltar um pouco de água Tenho aqui, uma cebola e quatro dentes de alho Vou estar jogando aqui para cozinhar junto Porque depois nós vamos levar ao liquidificador E vai processar tudo isso aí Vou ligar aqui o fogo Vou colocar na pressão Depois que começar a pegar pressão Eu vou deixar aqui oito minutinhos Já é o suficiente para ficar cozido Aí eu volto para mostrar para vocês A abóbora já cozinhou Já deixei esfriar um pouco Agora eu vou estar batendo Para estarmos refogando E fazer o nosso caldo Já está um pouco quente O alho, vou bater junto E aí E aí E aí E aí E aí E aí Prontinho A nossa abóbora já está batida Agora eu tenho aqui, ó, três gomos de linguiça Você pode estar fazendo com calabresa, bacon, o que você tiver Como em tempo de crise a gente já aproveita o que tem Eu tenho aqui, ó, linguiça E tenho aqui também, ó, carne moída que sobrou do almoço Eu vou estar aproveitando, mas também isso é opcional Você pode colocar só a linguiça ou só a carne moída mesmo, não tem problema Já dei uma... coloquei pra cozinhar uns cinco minutinhos a linguiça Lavei, agora cortei em pedacinhos, secar a linguiça pra churrasco Fritei, agora eu vou estar colocando, ó, minha pasta de alho Que eu mesma faço, ela tem um pouquinho de sal Tenho aqui mais ou menos, vou colocar uma colher de sopa Depois eu experimento pra ver se precisa de mais Porque quando eu coloquei pra cozinhar, eu já coloquei o alho lá no meio Então, e cebola Então aqui é só a pasta de alho Aqui eu tenho aquele tempero em pó Que é... Tempero para legumes em pó Aí eu coloquei um sachê E coloquei uma colher de açafrão Que é pra realçar a cor da abóbora E tenho aqui também cheiro verde e pimenta do reino Que eu vou estar colocando depois Aí, ó Vou dar uma misturadinha aqui Olha, que delícia! Isso vai ficar bom demais! Caldo de abóbora, delicioso! Essa abóbora tá tão madura Que... Mostra tudo aqui Essa abóbora tá tão madura Que nem tô precisando de... Nem precisava de colocar o açafrão pra dar cor Porque olha que creme! É orgânica, minha mãe mandou da roça pra mim E olha que delícia! Olha que creme! E olha o tanto que rendeu! Isso aqui dá pra um batalhão! Olha! Gente, que delícia! Nossa! Ficou um creme, ó! Creme de abóbora Nossa, que delícia! Eu já tenho aí no canal Caldo de inhame Caldo de batata Entra aí na playlist e confira Eu vou estar trazendo outras receitas com caldo Vou fazer o caldinho de feijão Que é delicioso Eu coloco aqui, ó Pimentinha do reino É a gosto E a cebolinha eu coloco quando eu vou servir Agora eu vou estar colocando Ó, aqui tem uns 200 gramas de carne moída Ó Que o treino nem vai ficar ruim Vai ficar bom demais Bom demais! Você tá falando igual mineiro Paulista, você tá falando igual mineiro Gente, olha Nossa! Agora eu vou deixar ferver um pouquinho Depois que levantar a fervura Eu vou experimentar pra ver como é que tá de sal Aí se houver necessidade Eu vou estar colocando um pouquinho a mais Se você gostou da consistência Da cor E do jeito que eu faço o meu caldo de abóbora Já deixa aí seu joinha pra fortalecer O canal New Arts na cozinha Seja sempre bem-vindo Se você é novo aqui Se inscreva Venha fazer parte da família New Arts na cozinha Venha somar conosco Olha Já está prontinha Ó Quanta carne Gente, isso aqui É tão gostoso Esse caldo de abóbora Que nem precisa de colocar carne não Só o caldinho mesmo Já tá bom demais Se você não tiver o caldo em pó para legumes Você pode estar colocando o caldo de frango Ou se você não colocar também não vai fazer falta não Vou estar desligando Traz aqui Ó Ó Vou virar aqui na minha sopeira Olhem pra isso Que delícia Vou colocar tudo Nossa Nossa Que maravilha Olha Dá pra um batalhão Como se diz, né? Deixa eu passar um Ó Limpar aqui Ó Pode estar colocando salsinha Coentro Aqui é opcional Gente Olha E ainda sobrou Assim, ó Montão ainda Vou colocar mais uma Linguiçinha aqui Olha Espero que vocês gostem Feito com muito amor e carinho Pra aquecer Obrigada por fazer parte da família New Arts Na cozinha Sejam sempre bem-vindos Feito com muito amor e carinho Pra vocês Obrigada por assistir